Ele é foda, velho! Mais do que qualquer torneio, o grande lance da vida e do nosso tênis aqui é essa irmandade que a gente tem, essa união que a gente tem, Chicão aí, a gente fez esse torneiozinho aí, Chico. Na verdade, todo mundo quis fazer e eu endossei para a gente realmente ficar mais tempo com você nos últimos dias que você está aqui, não que você vá embora de vez, com a maré bem aí, mas a gente sabe que vai ficar um pouco mais difícil de você estar aqui jogando com a gente. Então, eu quero realmente dizer a você externar, que eu acompanhei você desde o início aqui, desde quando eu cheguei e você passou esse tempo todo com um cara espetacular, com uma idoneidade maravilhosa, honestidade, um cara invocadíssimo. E eu queria que cada um, eu queria que cada um, começando por Cleverson aí, dissesse uma frase para Chico aí. Eu começo, eu começo. Vai lá, vai lá. Justo. Parabéns. Me volte sempre. Obrigado. Cleverson. Cara, dá uns parabéns para o Chico também, para deixar a soldagem aí para a gente aí. E tudo de bom nessa nova caminhada lá de Guamaré, mas queria deixar de falar para ele que a gente vai estar longe, mas vai estar perto ao mesmo tempo. Marão. Obrigado. Marão. A idade é o Chico, o famoso Chico Alcaraz, esse mano especial que a gente conheceu aí desde o ano passado. E é o seguinte, é um exemplo aqui no tênis, não é? Com toda essa jovialidade que ele tem, jogando com uma direita fenomenal, um saque para pegar para devolver, não é fácil. Ganhar até essa dupla é só fazendo estratégia de guerra mesmo. Meus parabéns, boa viagem, que Deus abençoe a sua família, todo mundo. E valeu, joiça. E agora, Max? Chicão, Chicão Alcaraz aqui, meu parceiro. Jogamos muito junto. Ganhamos muito junto, viu? E é isso aí. Desejo para ele lá, muitas felicidades lá na nova morada, viu? Todo sucesso, viu? Você é um irmãozão aqui, tem as casas de todo mundo aqui para... E agora, Chico, você, fala aí. Obrigado a vocês todos, aí eu vou ficar com saudade também, eu sinto muita falta. Eu já sinto fogo do coragem desde que eu saí daqui, né? Você tem um vazio, é amizade, o brilho que a gente tem. Tem um grupo aí que me disse atrapalhar um pouco, mas não vale a pena a gente se desfazer de grupo. O que vale é a interação, né? O esporte é interação. O que a gente vai levar na vida é isso aqui, viu? É amizade, brincadeira, o esporte. Valeu, Chico, grande abraço, valeu.